Noelia Pereira do Big Brother casou-se este domingo, dia 23 de outubro, com Filipe Sobral. Após a cerimónia, que foi partilhada nas redes sociais, a ex-concorrente da casa mais vigiada do país fez um direto para mostrar o vestido de noiva. Vai haver fotos do vestido por inteiro, o vestido é lindo, começou por dizer Noelia. A saia é toda em pérolas. Tem aqui as alças, também com as pérolas. Um bocadinho de tudo para me sentir melhor. Senti-me super confortável, acrescentou. Nas redes sociais, a ex-concorrente Algarvia foi partilhando os vários momentos da cerimónia. Noelia publicou também um vídeo do copo d'água onde revelou alguns detalhes da festa. Olá pessoal! Estamos na Quinta dos Netos e a entrada é um creme de faisão espetacular. Muito bom, muito bom, disse. Alguns ex-concorrentes do Big Brother, que estiveram dentro da casa com Noelia. Fizeram questão de marcar presença na cerimónia. Bruno Savate, Daniel Guerreiro e Soraya Moreira não perderam este dia especial e partilharam nas redes sociais os momentos de felicidade. Soraya Moreira apanhou, inclusive, o ramo da noiva. De acordo com os mais supersticiosos. O apanhar do ramo indica que a vencedora do Reality Show pode ser próxima a casar-se. Sorrisos sinceros. Nené e comercial Pepe. Será que apanhei o buquete ou foi oferecido? Escreveu a vencedora do BB 2020. Escreveu a vencedora do BB 2020. O que apanhei orelhado do BB 2020. Busou스�o executeู้ipo. Malokoppa. Abre umamento. 见ota do BB 2020. VersoOSS XboxAMI Elite. Besouso. Escreveu a vencedora do BB 2020. Obrigado.